Eu vendi isso aqui há um mês atrás para o Pedrinho. O Pedrinho abriu, jogou duas vezes, brigou com o amigo dele online e me trouxe de volta. Terminou com o namorado online. É um Siris S. R$ 1.800. Pode pedir, irmão. Então vamos lá. Quero o preço nesse Xbox? Vem, Lucas. Faz sua contraproposta nele. Vai. Se tiver de graça, vai tomar uma vez. Vamos lá. Z Selection, pede no Zap, irmão. Vai, Lucas. Beleza, Bugalus. Separa o Saturno no Bugalus. Ah. Ah, você está ligado, né? Veio. Veio, falou. Vai tomar R$ 600. E já era, né? Ganhou R$ 600 para ficar esperto, hein? Não dá. Cantou a bola, irmão. Você tem que estar com o colhão pronto, porque senão você vai levar. O alívio dourado, dourado, dourado. Quais preços? O quanto que ele quer que eu faça? R$ 1,00. Com frete. Ele falou R$ 1,00. Não. Eu ia levar. Eu ia levar. Xbox. Já foi vendido, doutor. Xbox Halo. R$ 1,00. R$ 1,00. R$ 1,00. Vou fazer por R$ 1,00. Já mandei separar o do Bugaloo, prévio. R$ 1,00. Ou, se você quiser, tem a versão do Call of Nerd. Também vou fazer R$ 1,00. Qualquer um dos dois. Ambos são edição especial. Para quem pede presente, automaticamente ganha 10 minutos que é. Play 3. Escolho V. Duarte. Quem é o V. Duarte? Se pronuncia aí. Pronuncia com nome e sobrenome, tá? Ó, e ele foi o cara que ele pediu aí, ó. Tem que ver se ele não tomou R$ 600 antes. Já tomou. Escolhe outro, Daniel. Pediu já era. Se ficasse quieto. Daniel Samarren. Play 3. Esse é o branco. R$ 1,800. É para sair agora R$ 1,500. R$ 1,500. R$ 1,500. R$ 1,600. R$ 1,600. R$ 1,600. Chat. Temos agora três gerações aqui, ó. Beleza? Vamos lá. Esse primeiro. Se não vender, eu mostro. Se vender, eu não vou mostrar, não. Olha a caixa desse Mega 3, beleza? Olha a caixa. Ó. Olha a caixa. Isopor tá igual. R$ 750. R$ 750. R$ 750. Olha o naipe do isopor. De verdade, eu nunca vi uma caixa tão conservada e um isopor tão conservado. Parece até reto. Cara, a gente ficou duas horas olhando se a caixa não era reta. Aí tem um Megão, que eu já abaixei o preço, de R$ 1.050. E o Gilão colocou R$ 850 na live nessa semana aqui. Então, eu vou manter o preço do Gilão R$ 850 no Megão. Aí tem esse, que é o Teco Toy. A caixa tá, ó, zoada aqui. Ó. R$ 850. Gênesis, R$ 1.200. Vou fazer R$ 1.000. E o Elias. E o Garif. E o Galêas. E o Brasil. Amelia.